E aí rapaziada, MCV7 na voz, juntamente com o Nego Kel Mesma fita, mesma batida, da Geliza Maria E vocês já sabem Não grito E eu sentado lembrei dos parceiros de cada conselho que vocês me deu A insegurança me deixou comido com aquele receio de que não era eu Eu digo isso porque é o tempo que eu tô no corre pra ver a família bem E nós já manda no bigode, para os pagofos de lock, mas não sabe quem é quem E nós já manda no bigode, para os pagofos de lock, mas não sabe quem é quem E eu sentado lembrei dos parceiros de cada conselho que vocês me deu A insegurança me deixou comido com aquele receio de que não era eu Eu digo isso porque é o tempo que eu tô no corre pra ver a família bem E nós já manda no bigode, para os pagofos de lock, mas não sabe quem é quem E o V7 hoje tá forte, para os pagofos de lock, mas não sabe quem é quem É o mesmo, é o mesmo, é o nego, não grito O roco da bololo acelerou seu coração, a duzentos por hora eu segurar na sua mão Pode ficar tranquilo aqui, eu vai evitar o toque No jet na favel, coleta na zona Gente na favel, coleta na zona Então ativar o pão já olhou, e não engrenhou na nave O pobre sou pedo e a mais top da fé e aquelas que humilhou Hoje se faz praga, brasileiro, seu neguinho Sem luta não haverá uma conquista Sempre quis mudar de vida Gravando sempre o melhor E de hoje a vez soltando a disciplina Conforme a música ensina Servição pra os menor De primeira instância sempre comecei sozinho A mente evoluindo Causando até o nó Já virou mania Meu som nas periferias É o B7 então não grita Minha voz é uma só Sem luta não haverá uma conquista Sempre quis mudar de vida Gravando sempre o melhor E de hoje a vez soltando a disciplina Conforme a música ensina Servição pra os menor De primeira instância sempre comecei sozinho A mente evoluindo Causando até o nó De primeira instância sempre comecei sozinho A mente evoluindo Causando até o nó De primeira instância sempre comecei sozinho É o B7 é envolvido Minha voz é uma só Minha voz é uma só E pacuentei sozinho E pacuentei o melhor Ela posa na minha Ela posa na minha Manda mensagem no chat Chama de minha vida Ela posa na minha Ela posa na minha Pode ficar tranquila que hoje eu tô bem Não quero mais me envolver com ninguém É, cê lembra daquele neguinho favelador Onde dá-se Esquece a rotina sofrida Hoje quero mudar de vida Vou seguir do minha trilha Olha o B7 quem diria Dentro da comunidade Tô vivendo com a família E os parceiros e os cria Tá comigo no dia a dia Olha como nós ficou Tô lembrando a hora da antiga Era poucos resultados Não tinha expectativa Mas como passa no tempo Hoje meu sol que inspira Para os menor revoltado Que saiu do creme e veio pra rima Para os menor revoltado Que saiu do creme e veio pra rima Esquece a rotina sofrida Hoje quero mudar de vida Vou seguir do minha trilha Olha o B7 quem diria Dentro da comunidade Tô vivendo com a família E os parceiros e os cria Tá comigo no dia a dia Olha como nós ficou Tô lembra a hora da antiga Era poucos resultados Não tinha expectativa Mas como passa no tempo Hoje meu sol que inspira Para os menor revoltado Que saiu do creme e veio pra rima Para os menor revoltado Eu venci aqui na voz Então venci não grita Para os menor revoltado Satisfação sou de Elisa Maria Para os menor revoltado Então venci não grita Para os menor revoltado Que saiu do creme e veio pra rima É o B7 O que é? E não grita mesmo